A CIDADE NO BRASIL Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem vindos ao canal Chrome. Malta, hoje esta vez aqui um vídeo Match Attacks 2019-2020. Eu já não digo Champions League porque este ano temos Champions League e temos Europa League. Uma novidade que é um pouco agridoce e já vou explicar. Mas antes de começar aqui a abrir este starter pack de Match Attacks, eu quero-te-me a favor. Quero, mas quero mesmo. Vocês deixem já o like neste vídeo e se vocês gostarem do vídeo em si, no final do vídeo vocês tiram o like. Mas é mesmo muito importante vocês deixem o like porque é isso, malta, é isso que ajudou o canal a crescer. Vocês às vezes pensam, vou ver o vídeo deste gajo, vejo aqui isto, depois fecho, pronto, está feito. Não, malta, é mesmo muito importante o like porque é isso que ajuda que o canal cresça. É isso que motiva a fazer mais vídeos para vocês. É isso que porventura ajuda-me a ter mais parcerias, neste caso com a Topps, que mandaram estes produtos para mostrar para vocês. Maltinha, então, como acabamos de dizer, isto foi enviado pela Topps. Se vocês não viram, ouviu um dos vídeos atrás que a Topps enviou-me muitos produtos, tanto da Match Attacks como a coleção de Cromos. E eu quero-lhes agradecer muito mesmo porque é sinal que o trabalho está a ser bem feito e, obviamente, sem a vossa ajuda, isto não seria possível. Porque é devido aos vossos likes, aos comentários, às visitações, à cabelo apoio para vocês me dão, que isto tudo é possível. Bem, malta, hoje trago-vos aqui então o Starter Pack. A Topps pediu-me, para ser sincero, com a minha review e eu, para ser sincero, o que eu acho bem e o que eu acho mal nesta coleção. Bem, como se podem ver, 8€ é o preço deste Starter Pack, de parte de início, penso que é um pouco mais caro que o da época passada, por isso, é já um ponto negativo, não é? Quando o preço aumenta e vocês não veem os salários aumentarem em Portugal, ou vocês não sabem, mas os salários não estão a aumentar em Portugal, alguma coisa está errada e, neste caso, é o primeiro ponto negativo. Vamos já aqui abrir isto, eu não vou estar aqui a elaborar muito, já vamos abrir o interior, já fiz o ponto que tem na abertura. Para já, malta, esta é a capa da Match Tax, da nossa versão, porque isto é uma versão ibérica, uma versão que apenas sai em Portugal e na Espanha, onde vocês têm, então, na capa, Eden Hazard, Griezmann, João Félix, Cristiano Ronaldo, obviamente português, Rubén Dias, o central benficuista, Thiago Alcântara, Maxi Morales, se não estou em erro, o Maxi Gomes, do Valência, e Reza Zanavas, o veterano do Sevilha. Como vocês podem ver, vamos ter Champions League e Europa League, é um ponto positivo, mas também um ponto que eu tenho nesta coleção. Aqui, os produtos que existem, temos aqui, existem as caixas, eu tenho aqui, a caixa da Superstars, pois há outras três vozes que podem encontrar, que é Game Changers, Super Strikers e Wonder Kids, e depois têm as minis caixas, que neste caso não têm, assim, nenhuma especificidade, encontram uma carta limitada, uma carta limitada que poderá variar, não há carta específica, nas cartas, nas caixas grandes, nas cartas grandes, a carta, sim, penso que seja específica. E depois têm aqui os Multi Packs, que eu, honestamente, ainda não vi à venda aqui em Portugal. Isto aqui é o campo de jogo também, também não me vou largar muito com isto, vou conseguir cartas exclusivas na Tops, mandar vir, ok, a aplicação, como vocês podem jogar, secanhar as cartas, vocês, porventura, terão aqui nesta coleção, aquelas coisinhas do costume que a Tops costuma fazer, e que até acho bem que é para vocês se divertirem aí em casa. Depois, a contracapa, mais promoções, e depois temos aqui um género de Checklist, que como o meu amigo de antes disse, nem sequer é um Checklist, porque não vem nombra, não vem nada, vem apenas equipa de numeração, e aqui começam as primeiras polémicas. Porquê, malta? Na coleção internacional, temos mais equipas da Champions, que não temos da Europa League. E é aqui que começa a polémica, malta. Porquê? Esta é uma coleção, então, ibérica, que apenas chegou em Portugal e em Espanha, e pelos sinais exclusivos aqui da Ibérica, algo teria que se passar. O que é que foi? Meteram 4 equipas da Champions, ok, que é o normal internacional, e meteram 3 equipas da Liga Europa Espanholas, o Retafe, o Sevilla, o Espanhol, e meteram uma equipa da Liga Portuguesa na Europa League, o Porto, apenas com 10 cartas. Porquê que eu acho isto mal? Porque eles retiraram equipas da Champions, que estão presentes na coleção internacional, para meter estas equipas. Eu prefiro muito mais equipas como o Lyon, que é uma equipa que estava presente na coleção internacional, do que, por exemplo, um Getafe, ou um Espanhol, que são equipas que, honestamente, não me dizem nada, e à mesma parte dos colecionadores em Portugal, e talvez mesmo na Espanha, também não dizem nada. E eu prefiro, talvez, o Sporting. O Sporting tem mais historial, tem mais história, tem melhor equipa, tanto como o Getafe, como o Espanhol, na minha opinião. Por isso, é um ponto negativo, Tops. É um ponto negativo. Outro ponto negativo foi, tiraram cartas ao Benfica, para meter estas equipas. O Benfica, por exemplo, na coleção internacional, tem 16 cartas. E nós, na versão Ibérica, temos 12 cartas. Agora, digam, um colecionador como eu, ou a coleção mais apaixonada por cartas, vai ter só 12 gols do Benfica? E na Alemanha tem 16? Não se percebe, não se percebe, Tops. Pois o Porto tem apenas 10 cartas. Porquê? Pois, City, Liverpool, 12 cartas. Estas equipas todas têm 16 cartas nas outras edições, nas outras edições, em outros países. E apenas temos 16 cartas para as equipas espanholas. Eu, honestamente, acho que a Tops está a pôr os portugueses de parte. Está a pôr os portugueses de parte, honestamente. E o restante futebol está-se a acrescentar em 4 equipas e está-se, literalmente, a borrifar para as tantas equipas. Mas, por isso, eu acho isto mesmo muito mal. Eu não sou um acérrimo adepto das cartas. Mas, eu já vos vou explicar porquê. Porque esta coleção, a nível de design, está fixe. É uma coleção que gostaria de fazer, mas ter tudo, tudo. Não é só ter 12 cartas do Benfica. Eu sou o Benfica e isto, a malta. E sinto que o Benfica apenas com 12 cartas está... Não está completo. O porto está apenas com 10 cartas. Como é que isto vai ficar no arquivador? O arquivador dá para 18 cartas a cada parte. Vão meter o quê? 12, 10 cartas? Depois vão meter as outras equipas ali. Não faz qualquer sentido, malta. E, sério, estou muito lixado com isto da Panini. Depois temos aqui... Pronto, as equipas são estas. Estão aqui, vocês estão aqui a ver. Depois temos aqui as cartas táticas. Também não me interessa. Honestamente, se me faltarem no final da coleção, não me interessa. Club Legends são 4. Man on the Match, ok. São mais algumas, não vou estar a contar. Os MVPs, Most Battle Players, One and the Club. UCL quer ser o Troféu da Champions. Os Centurions, com mais de 100 jogos na Champions. Pro Performance. Que eu vou próprio perguntar ao Dante. Por se é mais isto do que eu. Ele não percebeu muito bem. Os Recordes. Os Game of the Champions. Há 3 kilos. E Limited Edition. Se ao menos é uma coisa boa. Que nós não temos tantas como os ingleses. E este Limited Edition é uma carregada de trabalhos. Por isso, graças aos Catops. Não invento toda esta vez aqui na Península Ibérica. Bem, malta. Eu gosto de falar demasiado rápido. Mas é porque também estou mesmo muito nervoso. Maltinha. O arquivador. É isto. Até acho que é demasiado pequeno. Eu gosto de não vai caber aqui. Não vai caber aqui tudo. Eu acho que não vai caber. Depois temos aqui esta Mega Saqueta. Como vocês podem ver aqui é uma saqueta gigante. Não é? Que grossa. Que contém então 17 cartas. Vem aqui a exclusiva. E vem então a exclusiva que é a Super Spot. Porque se vocês não comprarem o Starter Pack. Não irão ter estas cartas. Mas como nem tudo é mau. Eu agora vou falar da parte positiva destas cartas. Está lá em malta. Esta é a Inição Limitada. E agora. Olha. Carta Tática. Isto tem um relevo. Que é uma coisa boa. É uma coisa boa. Para caso eu gosto das cartas da Topps. Porque normalmente. Elas cartas aqui são boas. A coleção da Champions do ano passado não estava mal. Mas eu acho que esta ainda está melhor. Depois aqui um código grátis. Se vocês quiserem eu vou dar isto aqui pelo Instagram. E depois começamos aqui por este subset. Que é o Super Squad. Que está bacaninho. Está muito bacana. Gosto aqui do fundo. Quando vocês virem as diferenças que existem entre cartas. Acho que ainda vocês vão dar mais valor. Porque eles conseguiram. Esmemorar-se da diversidade das cartas. Eu acho que está muito bacana. Tipo ao Courtois. Ao Lava. O relevo está bacana. Dá para sentir. Está muito bacaninho. Dá vida lá para do Bayern de Munique. Já agora. Ok. Vocês já viram pelo vídeo de antes. Temos aqui pontuação de defesa. Pontuação de ataque. Aqui mini pontuações. Que honestamente a mim. Não me faz muita comissão. Não é. Opa. Até há espiada. Honestamente. Há espiada. O design está bacana. Está aqui o símbolo. Está aqui então o Super Squad. Que é digamos o subset. 74 jogos da Champions. 5 golos. Atrás. Não há muita diferença. Acho que é praticamente igual dos anos anteriores. O lettering. A fonte. Também está bacana. Aqui o cima do Topps. A Pós-Lure. Também está muito visto. Acho que pelos vídeos que já vi. Do Dante e de outros youtubers. Está bacana. Sim senhor. Por isso a Topps fez aqui um bom trabalho. Mas depois estragou. Com a quantidade de cartas que meteram aqui em Portugal. Que vai estragar aqui. O design. No seu todo. Na coleção. Robertson. Defesa esquerda do Liverpool. Depois aqui o primeiro erro. E acho que é o único nesta coleção. David Luiz. Que está no Chelsea. Pronto. Olha. É o que é. Vai ter que ficar aqui na coleção. Não vai entrar a carta fora. Gerard Piquet. Do Barcelona. Auar. Do Lyon. Médio com muito talento. Depois Marco Veratti. Do PSG. Fernandinho. Do City. Nome Belé. Médio contratado pelo Tottenham. Angel Di Maria. Aqui o Super Squat. Gosto muito do efeito das cartas. Assim vejo bem. Assim vejo bem. Está muito bacana. Kun Aguero. Avançado do City. 92 de ataque. Depois Davandowski com 90 de ataque. Tem o mesmo. Foda. A sério. Firmino. Avançado do Liverpool. João Félix. Aqui está ele. Com 87 de ataque. 11 milhões. Isto é. 81 de velocidade. 26 de roubo de bola. 52 de poder. De força. 83 de remato. 89 de kills. E 82 de passo. Sim senhor. João Félix. Luca Jovic tem mais João Félix de ataque. Não percebo. Enfim. E depois temos aqui a primeira carta. Condição limitada. Que é o avançado do Liverpool. Mohamed Salah. E como vocês podem ver aqui as diferenças. Vou meter aqui o João Félix. O Jovic. Aqui o fundo é diferente. Vocês têm aqui então as diferenças de cores. Mas eu acho que vocês quando começarem a ver isto tudo. É que vai notar a diferença dentro do binder. Do arquivador. Aqui. Gold. Limited Edition. Há Gold, há Bronze e há Silvas. Penso eu. 96 de ataque. 51 de defesa. 40 jogos no Champions e 18 golos. Um dos melhores jogadores do mundo neste momento. Malta. Esta foi a minha review. Do Starter Pack. Da Match Tax 2019-2020 Champions e Europa League. Eu espero que vocês tenham gostado da minha review. Se vocês estão não esqueçam de deixar aquele mega likezão. Deixarem aí embaixo então o vosso comentário. Se vocês já estão a colecionar esta coleção. Temos aqui ainda uma caixinha. Escelada para abrir. Para aqueles dois produtos que eu vos mostrei. Um grande abraço meu. Para vocês todos que estão a esse lado. TikiBai, TikiBri, stay there, stay tuned, and see ya!